O braxinho faz assim, faz assim, vai e vem, vem e vem, tu vai e vai e vem Isso aqui é o seguinte, vamos, quem é que vive mais? As pessoas resilientes, não se assustem, o termo é feio, mas eu já explico Um carro, quando você vai por uma estrada escuracada e o carro não tem um bom molejo, é ruína, dá tempo, é? Quando vocês enxergam um carro novo que os jovens compram e prebaixam eles, acabando com a coluna, você não andaria no carro assim, quebra você todo Então, vejam só, o que a borracha faz? A borracha tem resiliência, você estica a borracha e solta, ela volta ao estado natural, fechou? A pessoa que muito vive, você, se você fosse contar os sofrimentos que tiveram, as horas de frio, as vacuras que não produziram, as dívidas que tiveram que pagar As hidratões que tiveram, o sofrimento, quantos que fizeram cirurgias e pensaram assim, eu não escapo desse E quando foram visitar conselhos, não por carinho, mas para quando saíram de lá, perguntou, e daí, e aí, e aí, eu acho que não passa de manhã